Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapinha detona vice-presidente do Flamengo, fazem por marra birra. O lateral direito Rapinha prometeu dar explicações sobre a decisão do Flamengo de não trazê-lo de volta apenas na segunda-feira, mas antecipou algumas declarações neste domingo à TV Bandeirantes e que detona alguns dirigentes do clube de regatas Flamengo. O jogador de 35 anos com entrave para o retorno tenha sido financeiro e acusou alguns vice-presidentes de orgulho conta de uma saída repentina em julho de 2020 rumo ao Olimpíacos da Grécia. Quando as pessoas gostam muito, fazem por marra birra sentimento porque estão magoados por que sair ano passado. Coisa que todo mundo está falando da parte financeira, não tem nada a ver. Algumas pessoas da gávea, do financeiro, alguns vice-presidentes estão zangados por que sair. Saí porque quis, não estou chorando por nada. Disparou Rapinha dizendo que tinha uma proposta melhor. O matelo sobre a desistência de Rapinha foi batido no Flamengo pelo presidente Rodolfo Landin. Na sexta-feira, o mandatário comunicou ao departamento de futebol nas figuras do vice-presidente Marcos Braz e o diretor Bruno Pindel que a negociação não aconteceria nos termos apresentados pelo jogador. Antes do jogo contra o Resende, Landin indicou aos subordinados que o compromisso da diretoria seria com o elenco atual e os funcionários do clube para manter as contas e os salários em dia em um momento complicado com dificuldade na obtenção de receitas. Rapinha não seria contratado. A postura desagradou a uma ala ligada ao futebol que viu a movimentação de outros vice-presidentes na tentativa de enfraquecer a chave de acordo. As chances de acordo. Foi esse motivo político que fez Rapinha se pronunciar e dizer não ao Flamengo. Depois de ser avisado da desistência pelo vice-presidente e diretor de futebol que a razão não era financeira. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho